Olá, sejam bem-vindos. Farei hoje conquilhões, que são essas macarrões de conchinha, no caso que é uma concha de tamanho médio, que ela vai ser cozida e vai ser recheada com uma mistura de ricota com espinafre. Para começar, estou com a panela, eu vou cozinhar espinafre no vapor. Assim que ferver eu desligo e deixo uns 5 minutinhos e já vai estar cozido. Eu estou aqui com o espinafre já cozido no vapor, agora eu vou dar uma refogada com duas colheres de... Lembrando que eu tenho aqui um maço de espinafre. Eu vou refogar em duas colheres de manteiga com cerca de dois dentes de alho amassado. Aliás, o alho combina muito bem com o espinafre. Mas para isso eu vou retalhar as folhas, você pode fazer isso com a faca, mas eu acho que a tesoura é bem prática de fazer. A ideia aqui é dar uma refogada leve, nada demais não. Uns dois minutos e adiciono um pouco de sal à gosto também. E agora para concluirmos o recheio, eu vou misturar aqui 200 gramas de ricota fresca. 200 gramas pode ser de queijo, mozzarela, queijo minas padrão. Mas hoje eu estou usando um parmesão menos envelhecido, ou seja, menos picante. Dois ovos e sal, pimenta do reino, noz, moscada à gosto. Agora é só misturar isso tudo aqui bastante. Eu vou colocar luvas no final para amassar bem. E já vai estar pronto o recheio dos nossos conquilhões. E assim ficou o recheio dos conquilhões. Eu coloquei dois ovos, talvez colocar um só fique um pouco menos úmido. Mas eu gosto do ovo, ovo é bom para dar uma liga na massa. Agora eu vou cozinhar os conquilhões por um pouco menos tempo do que pede a embalagem. No caso são 14 minutos, eu vou colocar então 12 minutos para cozinhar. Deve ter mais ou menos 5 litros de água. E eu coloquei uma colher de sopa de sal. Então, agora chegou a parte mais trabalhosa da nossa receita. Que é pegar cada concha dessa de macarrão que já foi cozida em torno de 13 minutos. Eu já coloquei aqui em água fria, né? O sinal está morno para resfriar e cessar com o cozimento. E vou, com a colher, encher cada concha de macarrão e colocar nesse pirex que já está aqui untado. Depois eu vou colocar o molho e levar ao forno. Paralelamente, eu tenho aqui um pacote de 300 gramas de molho de tomate, em que eu adicionei mais cerca de 150 ml de água. E vou deixar cozinhando por uns 20 minutos. Isso vai ajudar a pegar que esse molho comprado fora fique menos ácido. Vejam só como eles ficam bonitinhos, assim, recheados, com esse tom de verde do espinafre. Já coloquei a primeira camada no pirex. Nesse pirex aqui vai caber mais um... vai ser uma camada e meia, mais ou menos, até esgotar todo o recheio. Vai sobrar massa, mas eu vou guardar para fazer uma outra receita mais adiante. Aqui, agora, eu vou colocar um pouquinho de molho, antes de colocar a segunda camada. E preencher com o restante de molho, cobrir com queijo e levar para assar. Coloquei mais ou menos a metade do molho. Como as conchas estão viradas para cima, elas vão acabar agarrando um pouco do molho. E o molho vai ficar... vai cair só um pouquinho no fundo. E agora vamos continuar, como eu falei, a segunda camada. Prontinho! Já cobri com a segunda camada de conchilhões. Já coloquei o restante do molho. Já coloquei uma farta camada de queijo parmesão ralado. Nesse caso, o parmesão mais picante, né? Mais curado. Vou cobrir com papel alumínio e agora assar no forno a 180 graus por 20 minutos. E ficaram prontos meus conchilhões. Espero que vocês tenham gostado e que tente fazer em casa. É um prato muito saboroso. E aí E aí E aí E aí